Então vai! Então vai! Ela sabe deixar os homens loucos, os homens loucos, os homens loucos Ela sabe deixar os homens loucos, os homens loucos, os homens loucos Ela sabe deixar os homens loucos, os homens loucos, os homens loucos O que que ela quer? Que que ela quer? Fumar do Malboro, gastar do meu torro Andar no meu vovô, babar no meu ovo E me deixar torto E pra completar, beber do meu copo com gelo de coco Ha 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 Ei, toma cuidado com essas mina Olha só, toma cuidado que essas mina, olha só Elas são mais sugadoras do que aspirador, do que aspirador de pó Toma cuidado, toma cuidado que essas mina, olha só Toma cuidado que essas mina, olha só Elas são mais sugadoras do que aspirador, do que aspirador de pó Toma cuidado Ela sabe deixar os homens loucos Os homens loucos, os homens loucos Ela sabe deixar os homens loucos Os homens loucos, os homens loucos Ela sabe deixar os homens loucos Os homens loucos, os homens loucos O que que ela quer? O que que ela quer? Fumado, mau, borugaçado, meu turro Andar no meu ovo, gabar no meu ovo E me deixar torto E pra cobrar, beber no meu copo com gelo de coco Ei, toma cuidado que essas mina, olha só Toma cuidado que essas mina, olha só Elas são mais sugadoras do que aspirador Do que aspirador de pó Toma cuidado Ei, toma cuidado que essas mina, olha só Toma cuidado que essas mina, olha só Elas são mais sugadoras do que aspirador Do que aspirador de pó Toma cuidado Toma cuidado que essa mina, olha só Toma cuidado que essas mina, olha só Eles vão morrer affordes Vamos não Vamos, vamos, vamos 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 Legenda Adriana Zanotto